Salve aí meus amigos, tranquilidade mano, vamo que tá angolando os jogos aí, mais uma vez mano, faz tempo que eu não posto vídeo Vamo família, tido tirar umas férias certo, eu já voltei como, daquele jeito, entendeu? Com o PC agora, tô com o PC, certo? O bagulho vai ser o seguinte, vou cuidar vocês aqui com a GTL, com a GM nova, 12 players online Pra quem tá ligado aconteceu mó caô aí, questão de APK, mas já resolvimos essa parada, certo? Vou tá trazendo uns conteúdos bem diferentes pra vocês aí E... Uma parada bem nova aí pro servidor, certo? Bom, o APK antigo parou de funcionar, porque tivemos problema no IP, mano Quem quiser, ó, vou deixar o link do fórum e o link do grupo do WhatsApp aí Pra quem quiser baixar o novo APK, ou entrar no novo grupo aí, entrar pro servidor agora Viu que nós tá voltando com coisa nova, favela nova, tudo novo agora, certo? Só não vou mostrar tudo aqui, porque é muita coisa mesmo Então... Aí, se troca Vou só trazer esse comunicado a vocês, o link do tutorial de instalação do APK também tá na descrição, certo? Então, família, é... Que eu agradecer aí a marca de 1800 inscritos aí no canal, mano Tamo junto aí Vou tá soltando esse GTAzinho aqui da marca pra frente aí, certo? Pra vocês aí Então... Fique tranquilo que quando... Tiver coisa nova, tá trazendo novidade pra vocês aí Já é... Fé em Deus Fui, troca